E aí galera ligada no Cifra Club, eu sou o João de Paula e hoje nós vamos falar sobre o grip stick ou as formas corretas de segurar as baquetas. Pessoal, uma das maiores dúvidas dos bateristas iniciantes é a forma de segurar as baquetas. A forma de fazer o grip influencia muito em como o baterista vai desenvolver a sua técnica e na postura, que de forma errada pode causar dores musculares a lesões mais sérias como tendinite. Nessa aula eu vou falar de quatro formas de grip, dá uma olhada. Pessoal, o match grip ou a pegada moderna é a forma mais usada para segurar as baquetas. Basicamente, é a forma de pegar a baqueta simetricamente do mesmo modo nas duas mãos. Nessa pegada, a baqueta é segurada pelo indicador e pelo dedão. Estes dedos desempenham a função de eixo da alavanca. Com os demais dedos, médio, anelar e mínimo, controlando a descida e subida da baqueta como uma mola. O match grip é uma das formas mais versáteis de segurar as baquetas. Ele pode ser usado para tocar pop, rock, metal e vários outros estilos. O match grip é uma das formas mais versáteis de segurar as baquetas. A pegada tradicional ou regular vem dos tempos de guerra do século XVIII, quando o percussonista tinha que tocar em pé com as baquetas inclinadas. Dá uma olhada. Muitos bateristas e percussonistas, principalmente os que tocam no estilo jazz, continuam a usar esse modo apenas para a mão esquerda. Esse tipo de grip ainda é muito utilizado em bandas marciais e fanfarras. Diversos bateristas de rock também utilizam, como Newpert, Stuart Copeland e Virgil Donati. Nessa pegada, a baqueta é passada entre o dedão e o indicador. Estes dois dedos desempenham a função de eixo da alavanca formada pelo conjunto de dedos mais baqueta. E entre o dedo médio e o anelar, cuja função é controlar a descida e a subida da baqueta através da alavanca. O traditional grip pode ser usado na maioria dos ritmos. Um dos estilos que mais usam o traditional é o jazz e a música instrumental. Saca só! O French Grip, ou a pegada francesa, é executada com a palma da mão em um plano perpendicular ao da pele do tambor. Com as duas mãos em French Grip, as palmas ficam voltadas uma para a outra e os polegares ficam virados para cima. O French Grip foi desenvolvido para execuções de toques leves e rápidos, preferencialmente em caixas sinfônicas, pois oferece grande controle de dinâmica. Por outro lado, é uma pegada que não permite uma execução com muita potência. No French Grip, o movimento é praticado limitado aos dedos. Assim, ele é usado por bateristas que trabalham com uma técnica mais apurada. O French Grip é uma técnica mais usada para bateristas mais técnicos. Essa técnica pode ser usada no jazz, música instrumental e até samba. O French Grip é uma técnica mais usada para bateristas que trabalham com uma técnica mais apurada. A pegada alemã é executada com a palma da mão paralela à da pele. Usando uma pegada mais relaxada nas mãos, o movimento é executado mais no punho e antebraço e exige mais esforço muscular. Consequentemente, o German Grip permite toques com mais potência e indicado para grooves com os toques na caixa e no backbeat mais no estilo rock, no 2 e 4. O mecanismo de pinça e mola funciona de modo menos eficaz no German Grip, o que pode atrapalhar na execução de rules mais sutis. O German Grip é uma técnica mais indicada para a galera que toca um pouco mais pesado, como metal, trash e também rock. Vale lembrar que a forma correta de segurar as baquetas é tão importante quanto as técnicas do instrumento. Se a técnica de baqueta não está correta, não se alcançará a excelência na execução do mesmo. Então é isso pessoal, essa foi vídeo aula de bateria de como segurar as baquetas. Espero que vocês tenham gostado, qualquer dúvida ou sugestão deixe seu comentário aqui embaixo. Um abraço e até a próxima! Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend